Olá Rem, a ti bem-vindo ao curto-circuito, ao Middition. Olá Pedro, já tinha saudades pá, já há para aí uns 5 anos que não vinha cá, quer dizer, agora não saí de casa, mas já há para aí uns 5 anos. É verdade, e tens visto o curto-circuito? Não, é pá, lamento, lamento, eu gosto muito de vocês pá, eu gosto muito de vocês, mas não tenho visto. É porque não tenho tempo, é só por isso, é só por isso, mas tenho saudades da malta toda, já há muito tempo que não vou ao estúdio, agora também certamente tão depressa no momento lá os pés, por causa desta situação toda, mas a malta é impecável e sempre foram porreiros comigo e um dia quero voltar, nem que seja para dar um abracinho a toda a gente quando for permitido outra vez. O que é que tens feito esta quarentena, como é que tens a passar? Opa, igual, é basicamente o mesmo, porque uma pessoa que faz vídeos e streams já não sai muito de casa, pelo menos no que diz respeito a gaming e coisas do género, então fica assim um bocado difícil de dizer que a minha rotina mudou muito, mudou mais no aspecto em que agora tenho a minha namorada mais vezes por casa, porque ela enfim trabalha num hotel e agora está em layoff como grande parte das pessoas, portanto tenho mais vezes a presença dela aqui por casa e tirando isso um pouco mais, de resto a minha rotina não mudou assim tanto quanto isso. Começaste a fazer alguns daqueles clássicos de quarentena tipo cozinhar pão, aulas de zumba e essas coisas online, há alguma coisa que tenha mudado nesse aspecto? É assim, aquilo que mudou foi acima de tudo a frustração da minha cadela por não poder ir tanta vez à rua. Nós tentamos, não é, fazer os passeios e essa frustração acaba por afetar aqui em casa, por exemplo, já que estás a falar de aulas de zumba, existe um jogo que eu não sei se já ouviste falar que é o Ring Fit Adventure para Switch, que é um jogo de exercício físico que envolve colocar, enfim, esta faixa numa das nossas pernas e depois um dos comandos da Switch. Acontece que a cadela se vingou nisto e, portanto, uma das maneiras mais, enfim, divertidas de fazer exercício em casa já se foi porque ela comeu. Sim. Mas pronto, portanto, acaba por afetar também nesse aspecto. É divertido. O clássico, eu agora não faço exercício porque o cão comeu a única maneira. Não, mas era a única maneira. O que? Flexões abdominais não existe. Saltar à corda, o que é isso? Não se faz. É jogar na console, porque é isso que eu faço, enfim, a vida não é? É jogar jogos e streamar ou fazer vídeos e agora não posso porque a cadela comeu o meu jogo. E para quem não te conhece assim tão bem e quer começar a seguir o teu trabalho, podes explicar o que é que são as bolas do Remedy? Então, as bolas do Remedy é apenas uma pequena parte daquilo que eu faço. É a parte mais sensual, obviamente, porque são as bolas e é aquilo que eu tenho orgulho de mostrar a toda a gente. Mas esse canal em específico é mais focado em jogos de desporto, neste caso FIFA, PES, etc. Só que não é tanto focado na parte competitiva, é mais na parte estúpida da coisa. Porque eu não sou uma pessoa com uma cultura de competição, nem sou uma pessoa de se sentir muito frustrada quando joga com outras pessoas. Eu gosto mais de estar no meu cantinho, fazer aquele modo de carreira, fazer personagens estúpidas e divertir-me enquanto o faço e comentar também coisas parvas enquanto o faço. E é disso que eu tenho feito a minha vida nestes últimos anos. Tu voltaste ao YouTube mais ou menos há dois meses. Voltaste, por assim dizer, não foi? Sim, sim, sim. Aliás, era o objetivo, não é? O objetivo era tornar o ano 2020 o ano de regresso ao YouTube em grande. E depois apareceu o corona. E as coisas tiveram que mudar um pouquinho, não é? Porque agora tem aquelas pessoas que me dizem assim, então espera lá, Remedy, não era suposto tu teres voltado com força ao YouTube em 2020 e depois apanham só para aí um vídeo por semana ou se calhar um vídeo a cada mês. Então onde é que está o Remedy? O Remedy está em casa, como as outras pessoas. Só que há muitos aspectos, nomeadamente monetização e assim que acabaram por ser afetados. Então uma pessoa tem que procurar outras fontes de rendimento. E por isso é que eu também estou agora a fazer livestreams praticamente todos os dias na Twitch e tenho sido muito mais feliz por lá. Eu acho que é uma plataforma também um pouquinho mais justa para os criadores, não é? Sim. E achas que vai mudar, pronto, tendo em conta tudo o que aconteceu e o que está a acontecer, vai mudar muita coisa na produção de conteúdo audiovisual, neste sentido mais de livestreams? Sim, pelo menos no sentido de livestreams e vídeos para o YouTube, eu sinto que em Portugal não vai mudar grande coisa. Até porque o cenário já não era propriamente mais positivo, pelo menos em termos de rendimentos. Daí também não existir muita variedade no YouTube português ou quando existe variedade é sempre vindo de pessoas que já têm carreira noutros meios, seja televisão, rádio, etc. Porque uma pessoa que está a surgir agora, se não tiver já fundos de outros meios ou se não tiver patrocinadores, dificilmente consegue chegar longe. E infelizmente é o meu caso, não tenho patrocinadores, mas faço aquilo que faço e tenho até um público bastante grande. Mas torna-se um bocado difícil de subsistir e o futuro é incerto. Pelo menos agora, com tudo o que está a acontecer no mundo, não é muito fácil de dizer que daqui a dois, três, quatro meses a situação vai ser muito melhor. Claro que as pessoas têm mais tempo para criar e há muita gente que tem colocado a criatividade à prova não só no YouTube como também noutras plataformas, TikToks, etc. Mas pelo menos em termos de fazer disto vida, claro que no futuro a sociedade vai sempre evoluir mais para este ramo, para a internet e tentar trabalhar mais em conjunto com as plataformas que vão sendo criadas. Mas em termos de rendimento a situação atual não está muito fácil e em Portugal pelo menos no futuro não sei. Mas no que diz respeito ao streaming, felizmente as pessoas têm sempre a opção de doar e de subscrever e assim ajudar mais diretamente a malta que produz e aí torna-se mais fácil para nós subsistirmos. Mas em tudo o resto, não sei, é um incógnito. E agora vou mudar um bocado de tema porque eu estava a olhar para ti enquanto estavas a falar. E tu estás com o cabelo... Sou muito sensual, não é? Bastante. Sim, sim, sim. Estás com o cabelo demasiado bem tratado para quem está em isolamento porque eu, por exemplo, estou com este ninho. Sim, sim. E tu parece que tens ido ao barbeiro. Não, pá, não tenho, não tenho. Chama-se namorada e chama-se máquina de barbear que se comprou antes disto tudo acontecer. Porque eu até neste aspecto fui um visionário porque o meu penteado não era assim. O meu penteado era uma coisa toda desgovernada e eu pensei, não, vou fazer este penteado. O Ronald imitou-me passado uma semana, que é uma coisa incrível, não é? Porque ele sabe de onde é que vem a sensualidade. E então, felizmente, tenho uma pessoa em casa que é capaz de ver a cabeça ao seu redor, não é? E de passar com uma máquina, então. Faz aqui o seu cortezinho e isto aqui é só deixar crescer. É fácil, não é? É fácil. Pois foi. Eu também tenho uma máquina de barbear e também tenho uma pessoa em casa e aconteceu-me mais ou menos isto. Ah, bem engraçado. Não, já vi pior, já vi pior. Já tive um colega que também tem a namorada em casa e ela pegou na máquina de barbear e aquele penteado parecia uma pintura de casa. Acho que podemos ter uma rubrica só a falar de cabelos um dia. Eu acho que sim, eu acho que sim. Que é um segmento pouco explorado, especialmente por homens com... É mais explorado às vezes por piolhos e assim, em podcast nem tanto. Pois, é verdade. Mas eu acho que tinha futuro. É pensar nisso, agora temos tempo. Sim. E agora queria falar também das dobragens que tu fazes. Tu ias gravar muitas coisas em estúdio, não é? Sim, sim, sim. Em Lisboa, provavelmente. E estás a viver no Algarve, certo? No Algarve. Como é que fazes agora? Está tudo parado? Agora não faço. Agora está tudo parado. Pelo menos no que diz respeito às séries e filmes e produções nas quais eu estou envolvido. Está tudo parado neste momento. Ainda não existe propriamente uma perspectiva de regresso. Pelo menos não tenho ainda qualquer tipo de sinal a esse respeito. Mas sim, tenho algumas séries agora em stand-by que já deveriam algumas delas até mesmo ter estreado. Ou iriam estrear muito em breve. E agora não sei se os prazos se vão manter, se vamos ter que apertar, se eu vou ter de ir mais vezes a Lisboa e ficar lá durante mais tempo e fazer gravações assim mais de rajada. Neste momento até isso é uma incógnita. Mas sim, é um outro trabalho, é outra fonte de rendimento que neste momento não está a acontecer e que dava algum jeitinho. E tu não tens um mini estúdio em casa para fazer dobragens? É isto, é isto que estás a ver neste momento. É o meu estúdio. Não está acusticamente tratado para fazer dobragens aqui. Porque lá está, continua a ser uma casa, continua a ser um escritório que não só é meu como é também da minha namorada que ela também tem ali o seu cantinho. E às vezes está aqui a martelar no teclado e ouve-se tudo. Mas pronto, não deixa de ser uma casa, não deixa de ser um sítio de trabalho e lazer ao mesmo tempo. As condições acabam por nunca ser as mesmas. E mesmo em termos de dobragem, pelo menos a nível do nosso país, não sei se já alguma vez se fez algo do género. De gravações em casa e serem enviadas para o estúdio para depois ser feita a montagem. Sei que no estrangeiro se faz disso, nos Estados Unidos e assim sei que existem casos desses. Mas pelo menos a nível nacional eu penso que não. E até porque iria acabar por deixar algo, enfim, com uma qualidade um pouco mais fraca ou mesmo na mixagem ficar um pouco diferente ou um pouco mais... Pois é, porque estava-me a lembrar da série que tinhas com o Dário. Tu gravavas isso em estúdio e isto está a ser demasiado técnico. Era em estúdio? Não, não, não. Essa série com o Dário. Foi em casa, foi na minha casa. Porque aquilo foi... Lá está, também foi uma série feita um pouco às três pancadas. Mas foi engraçado porque tivemos o Mario Bomba, que é um excelente ator de dobragens. Tivemos o Bato de Águas. Todos eles foram lá à casa para gravar as suas partes. Ele fez estúdio em um, dois dias. Pelo menos as nossas partes em dois dias. Eles foram lá numa tarde, gravaram tudo e foram embora. Mas foi tudo gravado em casa. Claro que... E esse estúdio, por acaso, na altura, era numa outra casa, estava com um melhor tratamento acústico. Então acabou por ficar um pouquinho melhor. Mas em termos de microfone, até gravámos com microfones deles, que são melhores do que este que estou a usar aqui. E a coisa até ficou um jeitozinho. Olha, estamos quase a terminar. Eu queria te fazer a pergunta do que é que andas agora a jogar nesta altura? Sim. E depois que séries é que andas a ver? E se tens algum conselho assim... Uff! Bem, eu acho que ando a ver mais séries do que ando propriamente a jogar os jogos. Mas eu neste momento estou a jogar várias coisas, até mesmo no meu canal da Twitch. Estou a jogar Forza Horizon 4, jogo de corridas. Super divertido. Tem o modo Battle Royale, tal como Fortnite e assim, onde os carros têm que se eliminar uns aos outros. E é um conceito interessante. Tenho jogado Star Wars Jedi Fallen Order, que saiu no final do ano passado. Também tem sido muito divertido. Em termos de séries, terminei recentemente Castlevania. Inspirado também na franquia de videojogos. E a série que eu mais estou a ver neste momento com a minha namorada é o Community. Porque nós gostamos muito de comédias. Brooklyn Nine-Nine, Good Place, etc. E neste momento, tendo em conta que o Community foi adicionado recentemente à Netflix. Começámos agora a ver e estamos a gostar muito. Olha, muito obrigado. Diz às pessoas onde é que te podem seguir e ver, para além da Twitch. Bem, o meu canal da Twitch é da Remedy Live. Canais do YouTube tenho três. O que tem estado mais ativo neste momento tem sido, efetivamente, as bolas do Remedy. Mas recentemente, para aqueles que não acompanharam as livestreams ou que não têm esse hábito, vão poder ver resumos no canal Vamos Remediando. Que é o meu canal terciário neste momento. Mas vai, de certa maneira, passar a ser o principal. Para, enfim, albergar todos esses conteúdos que eu faço em stream. E muito obrigado pelo convite. Foi incrível. António, obrigado. E boa quarentena. Espero que estejam todos bem. Tchau.